Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conhecer um tipo de vista denominada de vista auxiliar, além de outras variações na representação das vistas. Nós vimos que a maioria das representações de objetos em desenho técnico pode ser realizada de maneira satisfatória por meio das três vistas principais, a vista superior, a vista frontal e a lateral esquerda, caso o objeto seja representado em primeiro diéreo. Além disso, nós vimos que existem recursos como os cortes e as seções, que devem ser utilizados quando a peça a ser representada possui uma geometria interior complexa, ou quando alguns detalhes importantes para sua compreensão não ficam totalmente definidos a partir das vistas ortográficas principais. É importante saber que a quantidade de vistas deve ser quantas forem necessárias para atingir a perfeita caracterização da geometria do objeto. Contudo, em alguns casos, pode ser que a utilização de todas as vistas ortográficas principais ou em cortes não seja suficiente para se compreender um objeto. Dessa forma, utilizamos o recurso das vistas auxiliares, que é normalizado pela NBR 10.067. Mas quando empregamos esse tipo de vista? Vamos entender. Existem peças que possuem uma ou mais faces oblíquas em relação aos planos ortogonais de projeção. Faces oblíquas não são representadas em verdadeira grandeza nas vistas ortográficas normais. Os elementos dessas faces oblíquas nas vistas principais aparecem deformados e sobrepostos, dificultando a interpretação do desenho técnico. Nesses casos, utilizamos o recurso da vista auxiliar. Você se lembra do Diedro? Lembra que ele tem um plano horizontal, um plano vertical e um plano de perfil, correto? Para construirmos a vista auxiliar, nós precisamos ter também um plano auxiliar. Veja só. A representação da geometria e da verdadeira grandeza de uma superfície inclinada só será possível fazendo a sua projeção ortogonal em um plano paralelo à parte inclinada. Desta forma, a projeção da face oblíqua do objeto nesse plano auxiliar aparecerá sem deformação e em verdadeira grandeza. Para a representação dessa vista auxiliar em épura, mantém-se o plano vertical fixo e gira-se o plano horizontal de projeção até coincidir com o vertical, assim como se gira o plano auxiliar até que ele fique no mesmo alinhamento do plano vertical. Desta forma, tem-se as projeções de todas as faces da peça em verdadeira grandeza. No caso desse exemplo, a vista lateral esquerda foi omitida e substituída pela vista auxiliar. Nesse exemplo, a peça possui duas faces inclinadas em relação aos planos ortogonais de projeção. Por conta disso, devem ser representadas as suas vista frontal e superior, bem como duas vistas auxiliares que serão representadas em verdadeira grandeza. A posição das vistas auxiliares deve ser perpendicular às suas faces oblíquas em relação à vista frontal. Um detalhe importante é que as duas vistas auxiliares e a vista superior devem apresentar linhas de ruptura, pois apareceriam deformadas e, por isso, não são interessantes para a interpretação da peça. Para facilitar o desenho de peças que necessitem de vistas auxiliares, uma dica é que se inicie o desenho pela vista frontal. Depois, representa-se a outra vista principal da peça, pode ser a superior ou a lateral. Por último, representa-se a vista auxiliar. Vamos ver como é realizada a construção de uma peça com uma vista auxiliar. Primeiro, desenhe a vista frontal, que deve ser a mais importante da peça, ou seja, a que apresenta o maior número de detalhes. Para o caso de peças com faces inclinadas, a melhor escolha para a vista frontal é aquela em que aparece a espessura da peça. Desenhe a vista frontal com todos os detalhes e conforme as normas de representação de tipos de linhas. Represente a outra vista principal da peça, seja superior ou lateral, na posição correta, conforme o método de projeção utilizado, primeiro ou terceiro de hedro. Nessa segunda vista principal, interrompa a área oblíqua com uma linha de ruptura. Represente a vista auxiliar, que é posicionada perpendicularmente à face oblíqua da peça, inserindo todos os detalhes desta face, inclusive a representação de linhas de centro dos furos e as arestas ocultas. Agora veremos outras variações na representação de vistas, que nós chamamos aqui de vistas especiais. Utilizamos essas vistas, por exemplo, para representarmos um desenho quando alguns detalhes da peça se repetem de maneira regular, ou quando precisamos apresentar algum detalhe da peça em escala maior. Além disso, essas vistas específicas são utilizadas para representar objetos a partir de vistas encurtadas, para o caso de peças muito longas. Veja alguns desses exemplos. Quando necessitamos representar alguma peça que possui detalhes repetitivos, como tijolos, texturas ou furos, nós podemos traçar somente os primeiros e os últimos elementos, mantendo as linhas de centro no caso de furos. Em algumas situações, existem detalhes no desenho que são muito pequenos e a representação da escala utilizada nas vistas não será suficiente para a total compreensão desse detalhe específico. Nesse caso, devemos representar na mesma folha de projeto somente esta parte com uma ampliação, ou seja, representamos esse detalhe em uma escala maior, em uma vista em detalhe. Para representar essa vista em detalhe, devemos circundar a parte a ser ampliada no desenho original com uma linha estreita contínua, devidamente identificada com uma letra maiúscula. O desenho ampliado deve ser representado em uma escala maior, com a identificação da letra e a indicação da escala utilizada. Peças muito longas podem ter seu desenho simplificado, mostrando somente as partes que contêm detalhes. Por exemplo, um pino de fixação que possui um comprimento muito grande, quando representado em desenho técnico, ocuparia uma extensão grande na folha de projeto sem necessidade, pois nesse caso, não existem detalhes que devam aparecer ao longo dessa extensão. Então, representamos essa construção em vista encurtada, com uma linha de ruptura. Contudo, devemos indicar na cota o valor total e real da dimensão representada. Para a representação de interrupção, pode-se utilizar do traço a mão livre estreito ou o traço zig-zag estreito. Pode-se também usar esta representação para peças cilíndricas, como no exemplo. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos que devemos utilizar as vistas auxiliares quando precisamos representar faces de objetos que sejam oblíquas em relação aos planos ortogonais de projeção. Além disso, nós vimos outras variações na representação de vistas, as vistas especiais, que são utilizadas em situações específicas. Aprendemos como podemos construir essas vistas e que elas são normalizadas pela NBR 10.067. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!